o salve rapaziada salve rapaziada beleza tô aqui no ps4 o aplicativo do ps4 ps5 né e eu quero jogar crisis quase um jogo do pc muito top né aqui do ps3 no ps3 no ps4 você tem três opções de jogo crise 1 remasterizado clases 2 remasterizado quase 3 remasterizado ou a trilogia completa aí né na bagatela de 264 e 90 né mano nós temos aqui o trilogia que seria o 123 tudo remasterizado vai sair pela bagatela de 264 90 beleza vamos usar a calculadora para isso 264 tá eu vou botar 90 não final beleza vamos voltar aqui vamos procurar aqui no xbox one né rapaziada o mesmo jogo aqui ó carregando aqui você vai ter a trilogia remasterizada por cento e eu vou botar 185 tá 185 então menos que dá 79 reais mano 79 reais a diferença mas que daí e daí rapaziada que no xbox one além de você ter mais opções que você também pode jogar o jogo da retrocompatibilidade que que significa se você tem um jogo antigo aí que você comprou no seu 360 você vai lá e pode executar no seu xbox one já diferentemente no ps4 não tem como né rapaziada não tem retrocompatibilidade tão felizmente e aí como eu tava falando não tem retrocompatibilidade que que significa que a minha coleção de ps3 todinha aqui né certo de ps1 de ps2 eu não posso jogar no ps4 e antes daquele retardado ficar falando o ps4 tá aqui controle tá aqui em cima na beleza meu homem tá ligado aqui ó tá aqui ligado tá ligadinho aqui jogando né ah mas o controle do xbox one é mas o controle do xbox one é a pilha será que sabe esse cara sabe que tem que charge charge ou tem pilha opção você tem pilha pilha comum pilha recarregável que charge que charge é só você botar o cabo aqui embaixo e você carrega ele como se fosse uma bateria né não muda nada entendeu detalhe jogos de ps4 também tem um monte tem um gostar emprestado também praticamente ó 10 gone tá tudo espalhado aqui rapaziada desculpa que tá bagunçado esses jogos aí que vocês falam que é exclusivo homem-aranha mano para com isso é esse jogo que são um jogo antigo vamos ser realista né mano beleza então e aí que vocês comentam aí eu vou fazer outros vídeos mostrando a diferença de preço vai ser louco então 79 que deu diferença beleza vamos aqui na loja do xbox aqui e vamos ver pode um desconto aqui por exemplo vou botar um filtro rapidão aqui ó vamos ver quantos jogos pode comprar 79 um troquinho de 79 ó começa a juntar para você comprar jogo a um real começa por é 10 tá vendo ó 4 5 reais do 1 para entender esse jogo aqui o doom ele tá 10 reais no no play 4 aqui tá 5 a diferença de preço jogos da reta compatibilidade a diferença de preço ó aqui tem jogo de 7 jogos bons bons tá vendo a diferença de preço velho se é louco e calma aí o cara quer falar de exclusivo né mas será que ele sabe que esse jogo que nem viu a cara no play 3 no play 4 beleza vamos ver aqui ó de witch ó de witch de witch ó de witch ó de witch aqui no xbox one versão edição completa tá custando 38 reais vamos ver aqui no play 4 o que é isso 207 reais pode comentar isso listada diferença de preço aí 321 3919 401 402 4219 4320 402 。